Dia 24, véspera de Natal Como é que tá sua vida? Será que tá legal? Tu vai aí refletir do ano que passou Passados sete dias, um novo ano chegou E aí tu vai parar, vai fazer vários pedidos Por favor meu Deus cura meu coração ferido Anos e mais planos, será Deus tá olhando? Aponte suas fichas no próximo ano Talvez você reclama porque não comprou um carro Papai Noel não trouxe aquele tênis que eu me amarro Porque na minha casa hoje não tem panetone Num amigo secreto porque não ganhei iPhone Reclama, reclama da vida sempre o ano inteiro Não consegue enxergar felicidade sem dinheiro Não sabe agradecer pela saúde que tem O sol de um novo dia e a noite que vem Ouvi você falar que seu Natal tá tão sem graça Agora já pensou e os mendigo lá da praça Que não tá com a família sozinho nessa chuva Na ceia de Natal não tem peru, suco de uva Tem rico na mansão pensando que é feliz Essa era a vida que o pobre sempre quis O pobre de espírito, o pobre de coração O pobre de amor, mas rico de solidão Pegue sua Lamborghini, sua casa de um milhão Se aí tá sua riqueza, também tá seu coração Se mate por dinheiro, mas Deus é meu herói A ferrugem e a traça minha riqueza não destrói O que passou, passou, agora é um novo tempo E as coisas ruins, deixe-se levar com o vento Faça a diferença, comece por você Deus não te quer chorando, tu nasceu pra vencer Vencer a injustiça, vencer a desigualdade Pro mundo tu é mentira, mas pra Deus tu é verdade Não caia na arapuca do sistema sangue bom No próximo Natal eles querem te ver na prisão Então dobre seu joelho e agradeça ao pai Pelo ar que tu respira, pela chuva que cai E a felicidade não tá bem material E mesmo sem dinheiro pra mim é um feliz Natal Chuva cai lá fora e é Natal E mais um ano se passou Se tá vivo, então cê tá legal Só agradeça ao Senhor Chuva cai lá fora e é Natal Levanta aí que eu te ajudo Minha recompensa é ver seu bom astral E dizer que tu já tem tudo Chuva cai lá fora e é Natal E mais um ano se passou Se tá vivo, então cê tá legal Só agradeça ao Senhor Chuva cai lá fora e é Natal Levanta aí que eu te ajudo Minha recompensa é ver seu bom astral E dizer que tu já tem tudo Aí irmão, primeiro o busco do rei E os demais lhe serão acrescentados O justo jamais mendigará o pão Nem que pra isso ele seja multiplicado Casa, apartamento, carro Nada disso vai te salvar Dinheiro aqui nasceu, dinheiro aqui vai ficar Nós trampamos por dinheiro Mas não é isso que traz alegria O mais importante eu já tenho Minha saúde e minha família Chuva cai lá fora e é Natal E mais um ano se passou Se tá vivo, então cê tá legal Só agradeça ao Senhor Chuva cai lá fora e é Natal Levanta aí que eu te ajudo Minha recompensa é ver seu bom astral E dizer que tu já tem tudo E dizer que tu já tem tudo Chuva cai lá fora e é Natal E mais um ano se passou Se tá vivo, então cê tá legal Só agradeça ao Senhor Chuva cai lá fora e é Natal Levanta aí que eu te ajudo Minha recompensa é ver seu bom astral E dizer que tu já tem tudo E aí, quem é SP? Tá mais monstro que o Ben 10 E aí, quem é SP?